Uma pergunta que me fazem é se é possível aprender o idioma sem nunca ter ido ao exterior, sem nunca ter visitado o país onde aquela língua é falada. A minha resposta se baseia em minha própria experiência. Eu aprendi italiano aos 9 anos, comecei a estudar aos 9 anos, sozinho. Aos 10 anos meu pai me inscreveu no curso e eu consegui sim aprender a língua, consegui falar italiano fluentemente, com uma excelente pronúncia, com boas construções de língua para uma criança, claro, que estava aprendendo. E aos 12 anos eu já era fluente e eu consegui sem nunca ter ido à Itália, sem ter tido tanto contato com italianos. É claro que eu falava com alguns nativos que vinham aqui na minha cidade, Natal. Eu conhecia uma família italiana. O meu próprio professor de italiano era de origem italiana. Então, isso pode ter me ajudado, sim. Mas eu acredito que o que mais me ajudou foi o contato diário que eu tinha com o idioma. Essa é uma dica que eu sempre dou. É preciso estudar diariamente. Quando eu falo estudar, não é apenas abrir uma gramática, não é apenas fazer exercícios, não. Estudar é ter contato diário com a língua. É você fazer aquilo que você gosta no idioma. Por exemplo, você quer ficar informado. Não acessa um site em português. Acesse um site em italiano, em francês, em inglês. Você quer saber alguma novidade da sua área. Pesquisa no idioma que você está estudando. Eu lembro que na época, eu era criança, tinha dois sites que eu adorava visitar. Um site em inglês e um site em italiano. O primeiro era o site da NASA e o segundo era o site da Ferrari. Então, eu visitava esses dois sites e acabava praticando, sem perceber. Acabava aprendendo palavras novas, que eu tinha que pesquisar no dicionário para entender aquilo ali. Então, foi assim que eu aprendi. Foi tendo esse contato diário. Na internet, também com música. Então, eu tinha CDs de música. Na época, eram fitas de música. E esse contato diário me ajudou muito. Assim foi com o italiano. Assim foi também com o francês. E com o inglês. Então, esses três idiomas que hoje eu domino, eu aprendi com esse contato. Então, é super importante estudar diariamente. Ok? É claro, eu também tive a oportunidade de ir ao exterior. Eu fui, morei nos Estados Unidos, em 2005. Mas eu já cheguei lá falando um pouco de inglês. Eu não aprendi a língua inglesa lá. Tanto que eu fiz, eu concluí o nível avançado de inglês. Eu fiz teste de nivelamento. Eu estava no nível avançado de língua inglesa. Eu já podia me comunicar. Eu aprendi sem nunca ter ido aos Estados Unidos. Eu dei algumas aulas até de italiano. Nos Estados Unidos também. Então, eu já sabia falar inglês. Já sabia falar italiano. Em 2008, me veio a oportunidade de ir para a Itália. Então, lá, as pessoas perguntavam como eu tinha aprendido. Eu ficava muito curiosa. Diziam que eu falava muito bem. E eu aprendi italiano sem nunca ter morado lá. E o francês, da mesma forma. Em 2011, eu fui estudar na França. Na Universidade Francesa. E eu já me comunicava em francês. Tanto que eu não tive dificuldade para acompanhar as aulas. Eu não tive dificuldade de comunicação quando eu cheguei na França. As viagens, essas experiências internacionais se viram para aprimorar o conhecimento que eu já tinha. E, óbvio, que eu aprendi bastante lá. Eu estudei literatura francesa, didática de línguas. Na Itália, eu vi tudo autêntico. Livrarias, placas. Então, tudo isso me ajudou muito. Nos Estados Unidos também. Então, tudo isso me ajudou muito no conhecimento que eu tenho hoje. Mas, eu garanto a você que se eu não tivesse ido para esses países, eu falaria, sim, esses três idiomas. Falaria inglês, falaria italiano e falaria francês. E muito do que eu adquiri... O italiano eu fiz um curso. O inglês eu também fiz um curso. Mas o francês eu não fiz nenhum curso. Eu aprendi realmente sozinho. Eu fui autodidata. E sem nunca ter viajado para aquele país. Então, é isso. Eu acredito que é possível, sim, aprender um idioma. Sem nunca ter viajado para aquele país onde é falado. Sem nunca ter tido um contato direto com nativos, com a cultura. E é preciso, claro, muita dedicação, muito estudo, paciência. E, como eu já estou repetindo pela milésima vez, contato diário. Eu acho que é isso que faz a aprendizagem. É preciso ter um contato todos os dias. Nem que seja lendo um pequeno poema. Nem que seja ouvindo uma música. Fazendo algo do seu interesse naquele idioma. Tá ok? Então, muito obrigado. Curtam o canal. Curta o canal. Curta a página no Facebook. Se inscreva aqui no YouTube. E eu gostaria muito de ver os seus comentários. Ok? Poste os seus comentários aqui. Que eu vou responder com o maior prazer. Tá bom? Obrigado. E até uma próxima dica. Tchau. Tchau. Obrigado.